Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, mais um vídeo por aqui. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou começar, hoje é quinta-feira, e eu vou começar esse vídeo com recebidos. Ah, que alegria! Gente, eu amo, eu amo mais do que comprar as coisas, eu gosto de receber a caixa e poder abrir. É uma alegria sem tamanho. Lembra que eu falei pra vocês que eu comprei umas legs? Chegou hoje. Era pra chegar amanhã, já chegou hoje. Então, eu queria muito abrir essa caixinha com vocês, tá? E... bora! Bora que eu tô ansiosa! Bora que eu tô ansiosa! Vou acabar abrindo essa caixa. Inclusive, gente, eu tô no meio da faxina, tá? No meio da faxina. Mas não vou gravar a faxina, obviamente, pra vocês. Porque eu já gravei, né? Semana passada já teve vídeo de faxina aqui no canal. Então, pra não ficar repetitivo, vocês não enjoarem de mim, eu vou... Não vou gravar a faxina. Mas mais tarde, provavelmente, mais tarde ou amanhã de manhã, eu preciso muito, muito ir no mercado. Então, comprar fruta, comprar várias coisas que estão faltando aqui em casa. Mês passado, eu não gravei compras do mês pra vocês, né? Porque eu já fiz uma compra grande pra dois meses. Então, eu tenho praticamente tudo aqui. Por exemplo, produto de limpeza, eu não preciso de nada. É mais... É algo de... Como é que eu posso dizer? Fruta, verdura, esse tipo de coisa. Ricota, essas coisas assim. Tá? Então, ó. Abri a caixinha e vou aqui mostrar pra vocês o que chegou. Algumas são presentes de Natal da minha mãe e do meu pai. Então, eu vou mostrar elas pra vocês primeiro. Deixa eu achar elas aqui. Ai, que legal. Então, bora lá. Bora lá, gente. Comprei. Na verdade, essas três, minha mãe disse pra eu comprar que ela ia me dar de Natal. Então, eu fiquei super feliz que tava precisando muito de leg, gente. Muito. Meu Deus, tava necessitada. Então, essas três aqui foi minha mãe que me deu. Então, bora lá. Eu nem lembro mais quais as que eu pedi direito. Porque eu não tava conseguindo abrir o meu pedido depois pra conferir. Mas vamos lá, ó. Amo essa loja. Tá de legging. Pra mim, é a melhor loja de legging que eu já usei na minha vida. É a melhor legging que eu já usei. Não é transparente. A qualidade é maravilhosa. Dura muito tempo. Aquelas que eu uso, que eu tenho uma verde, uma azul, assim. Que elas são mais brilhosas. Comprei tudo lá já faz uns três anos. E elas tão novinhas ainda. Mas como eu tô indo na academia agora todo dia, eu acabo... Tô usando muito legging. Então, eu comprei mais. Aproveitei a Black Friday principalmente, né? Porque elas são um pouquinho carinhas, mas na Black fica um precinho bem legal. Pra te comprar pela qualidade delas, sabe? Então, ó. Não liguem que eu tô aqui bem descabelada. Bem, né? Bem garota da faxina. Tô animada hoje, gente. Tô animada por que abrir um sol aqui. Então, bora animar aí também. Que a vida é bonita. Bora. Bora. Que mais tarde tem treino de novo. Ó, a primeira... Eu amei essa legging. Eu amei. A primeira é essa preta. Tudo no M, tá, gente? Comprei tudo no M pra mim. Essas leggings aqui dá super certinho. Essa é a Animal Print, tá? Ou não sei se eu falei o nome da loja. É Água e Luz, tá? Vou deixar o link aqui embaixo da loja pra vocês conseguirem entrar lá e conferir. Que é muito legal. Tem moda praia também. Enfim, vamos lá. A primeira legging é essa daqui. No tamanho M. E aqui do lado... Vou ver se dá pra mostrar pra vocês. Ela tem tipo uma telinha. E um Animal Print. Super discreto. Entendeu? Porque eu não gosto de umas coisas assim muito... Cheguei demais. Então, eu gostei dela porque ela tem o Animal Print, mas ela é super discreta. Então, essa foi a primeira que minha mãe me deu. Obrigada, mãe. Minha mãe e meu pai, né? Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Eu amei. Tava precisando muito. Minha mãe perguntou pra mim. Tá, o que que tu precisa? Eu te dar de natal. Eu disse, olha, pra ser bem sincera, eu tô precisando de legging. Então, compra lá umas legging que eu te dou. E ficou ótimo. Ai, que linda essa, gente. Eu nem lembrava mais dessa. Nossa, adorei. Essa aqui é uma cinza. Também no M. Ó, ela é um cinza. E do lado ela tem um rosa fluorescente com a telinha. Nossa, adorei essa daqui. Ó. Adorei. Super. Super amei. E tem um corte aqui na perna, ó. Tá vendo? Um recorte ali. Adorei. Muito linda. E é boa que ela é bem básica, né, gente? É cinza, mas tem um rosa, mas mesmo assim não deixa de ser básica. Essa aqui eu achei linda. Muito lindinha. Ela é um verdinho, claro. Ó, vem tudo assim embaladinho. E depois eu uso esses plásticos todos pra guardar biquíni. É ótimo. Ou guardar roupa íntima pra viagem, que agora no final do ano a gente começa a viajar. Bastante, ir pra praia ou algo assim. Então eu guardo tudo ali dentro. Outra no Emmy. Só que eu amei ela porque ela tem elástico na cintura. Olha que linda, gente. Ó. Ela tem um elástico aqui. Muito linda essa. Daí ela é verde, né? Ela é toda no verde. E tem essa telinha aqui. Ó. Mas não dá de ver quase nada. Essa telinha é bem decente, bem discreto. E eu amei essa daqui também. Nossa, muito linda, gente. Isso. Ó, minha airfryer. Se vocês pegarem no tecido, é uma delícia. Uma delícia. E elas são super fresquinhas, assim. E agora, gente, esse foi o presente do meu pai e da minha mãe. E agora, eu comprei um conjunto que eu queria muito esse conjunto. Que eu sempre via no site. Tava super caro. Então, comprei que tava um pouquinho mais barato. Mas vamos lá. Comprei, primeiro, uma blusinha. Gente, essa blusinha não tava nem 30 reais. Pra vocês terem noção. Nem 30 reais. Tava muito barata. Eu queria muito ter comprado mais. Mas, inclusive, me arrependi. Tinha moletom de 50 reais, gente. Então, eu me arrependi horrores de não ter comprado. Mas, enfim, vamos lá. Ó, essa blusinha. Gente, menos de 30 reais. Vocês têm oção disso? Foi 28, se eu não me engano. Muito bonitinha. Ela é assim, adadorzinho. Branquinha. Eu comprei no P ou no M? Nem sei. Essa eu comprei no P. Tamanho ótimo. E ela é larguinha aqui na cintura. Então, é ótima. Ótima, ótima. 28 reais, gente. É inacreditável. Ela é super barata. E uma coisa que eu queria muito era essa legging aqui. Ai, que alegria. Nossa. Ela é necessitada dessa legging. Necessitada não, né, gente? É porque eu queria mesmo. Também no M. Todas elas são no M, tá? Ela também tem o elástico na cintura. E olha que linda. Ela é azul, bebê, com rosa. Ó. Então, aqui, essa parte branca aqui é telinha também. Aqui da lateral tem... Ela é rosa. E eu amei demais. Amei demais. E aqui na frente não é telinha, tá, gente? Aqui é branquinha mesmo. E ela é muito linda. Ó, tem um corte aqui atrás também. Então, conforme eu for usando, eu vou mostrando pra vocês nos vídeos como fica, tá? Mas eu já pretendo usar essa aqui hoje. Que eu vou mais tarde pra academia. Inclusive, comprei a parte de cima do conjunto. Na verdade, esse aqui não é o conjunto. O conjunto é um top azul. Mas como eu não gostei do modelo do top azul, tem uma outra legging que é toda rosa. Dessa daqui. Eu queria a legging azul. Mas a parte de cima era a mesma cor. Azul com drapeado aqui no meio. Só que eu não gostei do modelo do top. Eu achei que não ia... Eu não ia gostar. Então, eu comprei o top de um outro parecido. Que na verdade é uma legging toda rosa. Mas mesmo assim, ela ainda é das mesmas cores que essa. Tá? Ó, comprei esse top aqui. Que daí é um top que eu gosto do modelo. Pra mim, esse é um modelo de top que eu me sinto bem. Vem com bojo, tá? Deixa eu ver se é removível. Não, esse aqui não é removível. Mas ó, vem com o bojo. Ela tem a alcinha azul. Pra regular. Dá pra regular tranquilo. E vem... Eu gostei porque dá pra usar, ó. Vem com o mesmo elástico. Dá de baixo e vem de cima. Então, fica um conjunto. Igual. Ó. Adorei. Super lindo. E por último, ainda por cima. Eles sempre mandam isso, gente. Me mandaram dois scrunchies. Com os mesmos... Normalmente, eles mandam na mesma cor que tu comprou os produtos. Então, essa branquinha vai combinar com a blusinha branca. Com a calça verde. Vai combinar também com esse conjunto. E tem o preto. Que veio ali com aquela legging preta, provavelmente. Eles sempre mandam assim. Sempre mandam pra combinar com o teu conjunto que tu comprou. Ou com alguma legging. E eu uso muito esse scrunchie. Eu ganhei um verde. Porque eu tenho um conjunto verde, né? Aquela calça... Uma calça verde. E o top também. Então, na primeira compra que eu fiz, há três anos atrás, eles me deram um scrunchie verde da mesma cor. Nossa, ele é ótimo, gente. Tá novinho até hoje, assim. E agora eles mandaram um branquinho. E o pretinho. Nossa, gente. Eu amei. Super feliz. Tô super feliz. Porque eu tava precisando demais. Não tanto que vocês não fazem ideia. Mas depois eu vou, provavelmente, colocar esse conjunto azul pra ir na academia mais tarde. E mostro pra vocês, tá? Então agora eu vou comer a minha rosquinha de polvilho que ficou pronta. Que eu tava com fome. E vou terminar minha faxina. Depois da faxina, daí eu vou na academia, tá? E mostro o look pra vocês, como ficou. Tá? E, inclusive, vai combinar super com o meu tênis novo que eu comprei, né? Então hoje, vou tá de look todo novinho, tá? Pra mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Ao decorrer, depois da faxina, o que eu for fazendo, vou mostrando pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. A mulher que bate palma nos vídeos, né? É coisa de italiano ficar mexendo as mãos e batendo as palmas. Mas... Então é isso, gente. Bora lá, que provavelmente daqui a pouco eu já vou aparecer com a faxina finalizada. Graças a Deus. Então, bora acompanhar esse dia comigo, gente. Seja muito bem-vindo. Gente, voltei só agora. Como vocês podem ver, eu até já fui pra academia, né? Já tô aqui, ó, toda suada. Fiz esse rabo de cavalo. Não é... Não é... Ele tá lambido, não é de suar não, tá, gente? É porque eu uso gelatina de cabelo cacheado, sabe? Que elas usam pra arrumar esses cabelinhos da frente. Então, eu uso ele pra não arrepiar meu cabelo. Porque o cabelo arrepia muito. Tem muito cabelo pequenininho na frente. Então, fica assim lambido, vá que lambeu. Mas, ele fica comportado no lugar, tá? Daí, fiz um rabo de cavalo. Botei umas borrachinhas aqui, só pra o rabo não ficar balançando muito. Assim fica... Acaba pegando menos suor. Mas, enfim, ó. Já fui no mercado também. Já fiz tudo, gente. No fim, foi uma correria. Porque eu terminei a faxina. Tomei um banho rapidinho. Busquei a Nina. Busquei a Nina. Depois, comi. Porque eu não tinha comido nada. Desde o almoço. Fui no mercado. Voltei, deixei as compras em casa. E fui pra academia e voltei agora. Jesus, gente. Uma loucura. Mas, amei a minha roupa. Super confortável, como sempre. Com todos os outros conjuntos e leggings que eu uso. É realmente muito bom. E vamos lá. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Gente, tô com as costas lavadas. Depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Vou gravar pra vocês mostrando a parte de cima, de baixo, enfim. Mas agora eu vou mostrar as compras aqui pra vocês. Então, vou organizar aqui em cima da bancada. Vou mostrar. Pra eu poder guardar e lavar as frutas. Ó, gente. Eu tô tremendo o braço, provavelmente. Porque eu acabei de fazer treino de braço. Então, meu braço tá assim. Pedindo arrego. Mas eu vou organizar aqui e mostro tudo pra vocês. Então, gente. Partindo aqui dos produtos de higiene. Comprei três desodorantes. Um pra mim e dois pro Matheus. Esse aqui é o que o Matheus normalmente usa. Mas eu ouvi falar muito bem desse Rexona Clinical. Então, resolvi testar. E eu passei ali antes de ir pra academia. E eu gostei, tá? Top. Gostei. Mas vou continuar testando. Essa é a minha primeira impressão. Comprei pasta de dente. Gente, gosta dessa daqui. Comprei escova de dente. Elas estavam... Tavam no preço bem bom. Então, eu já comprei dois joguinhos. Depois eu já vou trocar ali as nossas. Que já tá na hora de trocar. Comprei band-aid. Que eu sou uma pessoa que me machuco muito. Principalmente na cozinha. Então, eu tenho sempre que ter band-aid por aqui. Os meus já estavam acabando. Comprei sabonete. Comprei dois da Francis. Dois sabonetes da Francis. E esse... Dois desse da La Flore. Gente, esse sabonete é ótimo. É enorme. Ó, ele tem 150 gramas. Enquanto os normais tem 90 gramas. Por aí. Então, ele é muito grande. E dura muito. E é muito cheiroso. É aquele sabonete que tu toma banho. E fica o cheiro no banheiro, sabe? Muito cheiroso. E comprei saco de lixo. Eu compro de 50 litros. É... É muito maior do que o meu lixo, na verdade. Eu gosto desse daqui. Porque eu tiro... A hora que eu vou tirar ele da cozinha. Esse eu uso na cozinha. A hora que eu vou tirar ele da cozinha. Eu já tiro os do banheiro. E já coloco o dentro. Então, eu já desço com um saco de lixo só. Então, eu gosto de comprar esse grande por isso. Tá? Então, de higiene é isso. Não comprei nada de produto de limpeza dessa vez. Porque eu já tinha tudo. Graças a Deus. E aqui, gente... Deixa eu até acender a luz pra ficar melhor pra vocês verem. Ó. Aqui foi o resto das compras, tá? Comprei seis águas com gás. Porque a gente já tem umas aqui. Mas eu comprei mais seis só pra completar. Eu até ia comprar um fardo fechado. Só que o fardo... Não tinha um fardo lá. Então, eu não ia pegar doze. Enfim. Então, eu deixei pra ir em outro mercado. Quando tiver o fardo, daí eu pego o fardo. Tá? Comprei maracujá. Kiwi. Tomate cereja. Aqui tem manga. Que eu quero muito fazer sorvete de manga. Vamos ver se vai dar certo. Vou falar que é bem gostoso. É... Banana. Essa aqui é a banana branca orgânica. Eu sempre compro essa aqui. Não por ser orgânica. É porque eu compro a branca. Eu não compro outro tipo de banana, normalmente. Essa daqui... É... Comprei... Aquela uva que eu gosto. Essa é a Arra 15. E eu tô gostando muito de comer essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é mais compridinha, ó. Tá vendo? Essa aqui é a mais doce de todas. É muito boa. É... Comprei tomate. Aqui tem ameixa. Ameixa vermelha. Cebola. Cebola eu comprei pouquinho. Eu compro sempre dessa pequenininha, gente. Pra não ficar guardando pedaço na geladeira. Não ficar com cheiro. Então, eu comprei pouquinho porque tava bem feia lá. Comprei pepino japonês, que eu tô gostando muito de comer. Então, é a primeira salada que eu consegui comer na minha vida. E eu tô muito emocionada porque eu não comia. Então, eu faço sunomono com eles. Se vocês quiserem, um dia eu posso ensinar pra vocês como se faz, tá? Então, fica muito bom. Comprei também aqui maçã. Essa aqui é a Fuji. Maçã Fuji. E de legumes e de verduras. Enfim, foi isso, tá? Comprei aqui um cream cheese. Ai, gente. Eu comprei tradicional. Era pra comprar light. Ai, que cabeçuda. Agora que eu olhei aí, ó. Enfim, faz parte. Vamos comer o normal mesmo. Depois eu vou olhar ali a tabela nutricional pra ver o que dá pra nós fazer. Comprei um... Eu logo vi que esse tava bem mais barato. Comprei um requeijão cremoso light. E creme de ricota light também. Pra comer com torrada, esse tipo de coisa. Eu gosto bastante. Tá? Comprei aqui. Folha de louro. É uma coisa que eu normalmente não uso pra cozinhar. Mas vi muita gente aí pelo YouTube. Aqui pelo YouTube, né? Usando pra colocar no arroz, no feijão. Então, vou testar. E minha mãe disse que fica bem gostoso. Então, vou testar pra ver se eu gosto. Comprei também... Rapidez, né? Esse aqui da Wikibold. Integral daí eu comprei. E uma coisa, gente, que eu aprendi a ver é tabela nutricional. E eu tô muito feliz porque a gente faz uma diferença na hora de comprar as coisas. O outro tinha bem mais caloria. O tradicional, né? Caloria, a proteína tinha menos. Tinha mais carboidrato e mais gordura. Então, a gente aprendendo a olhar pra tabela nutricional. A gente começa a aprender a fazer boas escolhas. E eu tô bem feliz porque... Mas assim, a gente demora um pouco mais no mercado, né? Mas pelo menos a gente faz boas escolhas. Aqui, comprei pão integral. Aquele que eu sempre comprava, gente. E realmente a tabela nutricional dele é muito melhor. Tem muito mais proteína. E menos carboidrato. E ele é uma fatia bem grossa. Tá? Então é top. Comprei um leite de coco. Um óleo de coco. Esse aqui é o sem sabor e sem cheiro. Eu comprei ele porque tava mais barato. Não por ser sem sabor, sem cheiro. Eu ia comprar o comum, mas ele tava 15 reais esse daqui. Comprei também, gente, atum. Que eu gosto muito de ter em casa. Mas o problema do atum. O preço, né, gente? Meu Deus do céu. Tava um absurdo. Absurdo. Tava quase 10 reais cada latinha. Normalmente a gente pagava 7 e já achava caro. Mas eu gosto sempre de comprar a Gomes da Costa. Mas eu não tinha. Tinha todos os tipos da Gomes da Costa. Menos o sólido em óleo. É o que eu gosto. Eu só compro o sólido em óleo, tá? Uma coisa que eu aprendi com as minhas nutricionistas. Que eu já tive. Compra em óleo. Não compra natural sem óleo, tá? Porque com aquela água que vem nele, ele solta todos os nutrientes do atum. Então o óleo acaba conservando mais. Aí tu só tira bem o óleo, né? E usa com óleo mesmo. Usa ele a óleo, tá? Não compra o em natura. Ao natural, né? Mas vamos lá. Aqui tem dois Yopro. Eu gosto muito disso aqui, gente. Isso aqui é todinho. Juro pra vocês. Todinho. Mas tem proteína, né? E é zero lactose. Zero adição de açúcar. E com baixo teor de gordura. Então é muito bom pra comer... Tomar num lanche da tarde. Alguma coisa assim. Que dá aquela vontade de tomar o Nescau. Toma um desse. Muito melhor, tá? E é bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Comprei também ovo de codorna. Que eu gosto muito. Por exemplo, agora à noite é o que eu vou comer. Então eu vou comer ovo de codorna. Que é proteína, né, gente? Mas eu gosto mais do ovo de codorna do que do ovo comum. Então eu vou comer ovo de codorna. E comprei também pepino em conserva. Que a gente gosta bastante quando tem visita. A gente coloca. Aqui tem coco ralado. E goma de tapioca. A massa pronta, né? Pra tapioca. Tem esse macarrão. Que inclusive... Quero ver se amanhã eu faço de almoço e mostro pra vocês. O macarrão com atum. Gente, fica uma delícia. Tá? E é saudável. Garanto pra vocês. Então... E ele é zero glúten. Então ele é de arroz, tá? É o mini rigatone. Esse aqui. Kids. Gente, esse macarrão quer ver pra sopa. Fica uma delícia fazer sopa com ele, sabe? Então um dia até posso ensinar pra vocês uma sopa com esse macarrão. Fica muito gostoso. Mas ele é bom porque ele é de arroz. É zero glúten. Então é um pouquinho melhor. E gente, gosto de macarrão normal, tá? Não muda nada. É o mesmo macarrão. Juro pra vocês. Aqui tem o vinagre de... De cereal. Que é de arroz. Esse vinagre eu comprei pra fazer o suromono. Que é essa salada de pepino. E gente, eu comprei uma coisa. Que eu ouvi falar que era um pouco menos pior. Que é a tal da couve chinesa mais conhecida aqui como a selga. Inclusive eu pesquisei e o nome a selga é errado. O certo é couve chinesa mesmo. Mas enfim. Vou tentar comer. Vou... Eu preciso tentar comer. Pela minha saúde. Então eu comprei aqui a couve chinesa. Mas ela... Essa é aquela que faz o kimchi. Sabe? Quem vê dorama aí vai saber o que que é. Essa daqui é a que faz o kimchi. Lá na Coreia. Então... Comprei pra ver se eu consigo comer. Porque eu ouvi falar que ela é um pouco mais... Não gostosa. Mas é um pouco menos pior. Então eu vou tentar comer hoje, inclusive. E vamos ver o que que vai dar. Então essas, gente. Foram as comprinhas de hoje. Na verdade é... Não deixa de ser uma compra do mês, tá? Mas... Porque eu já tinha feito mês passado. Comprei pra dois meses, né? Acabei nem mostrando aqui no canal. Que tava bem corrido. Mas essa aqui é a nossa comprinha do mês. Então deu bem mais barato. Graças a Deus. Né? Porque tinha que comprar menos coisa. Arroz não tem que comprar. Feijão, açúcar. Nada disso, né? Trigo, farinha. Então acaba saindo bem mais barato a compra. E bem menos coisa também, tá? Então... Essas foram as comprinhas. Agora eu vou arrumar tudo aqui. Vou lavar essa loucinha aqui. Pra já deixar as frutas de molho. Que eu gosto de deixar na água sanitária. Um tempinho. Pra depois secar. E depois vou comer a minha selga. Se Deus quiser eu vou conseguir, gente. Orem aí por mim. Na verdade não vai adiantar de nada, né? Porque eu já vou ter comido. Mas eu preciso, gente. É necessidade fisiológica. Vamos lá. Nem que eu faça careta eu vou ter que comer. Gente, então eu vou mostrar aqui a legging. Como ficou pra vocês. E eu já tô assim toda suada, né? Então, ó. Já tô um pimentão. Toda vermelha. E já fui na academia, né? Obviamente. E fiz um rabo de cavalo. E botei uns elastiquinhos. Mas já tá, ó. Tudo enosado, tá vendo? Por causa do suor. Socorro. E eu passei um óleo no cabelo antes de ir. Pra tentar proteger do suor. Mas é difícil, né, gente? Ó. Aqui tem uma baguncinha. Que eu tava arrumando o cabelo. Antes de ir. Mas, ó. Vamos lá. Nessa aqui é a regatinha. Eu amei. Adorei. Bem soltinha. Ó. E ela é mais compridinha atrás e na frente. Gostei muito dela. A legging super alta. Vem até mais um pouco pra cima se eu quiser. E não marca nada, tá vendo? Sabe por quê, gente? Ela é dupla. Então, aqui não é só um tecido. Tipo, por exemplo. Daqui pra baixo é um tecido só. Mas aqui eles fazem ela dupla. Então, tem dois tecidos desse daqui. Então, não fica transparente. Ó. E é ótima. Eu amei. Amei, amei, amei. E o top ficou assim. Ficou ótimo, gente. Amei. Deu super certo. E deixa eu mostrar aqui o tênis. Pera aí. Vou em outro espelho. Então, gente. Ó. Aqui com o tênis. Eu amei esse tênis. Super confortável. Muito bonitinho, né? E super combinou com a legging. É bem da cor certinho. E, gente. A legging eu acho que ainda tá na promoção, tá? Eu vou deixar o site pra vocês. Pra vocês poderem adquirir as leggings deles. Apesar de que eu acho que não tem muita grade de tamanho mais. Porque até quando eu comprei já tava bem escasso, sim. Mas, enfim. É isso. É isso. Tênis. 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 Bom dia, gente. Já quase tarde, né? Vamos lá. Vou começar a fazer meu almoço aqui. Já comecei, na verdade. E vou ensinar aquele macarrão que eu falei pra vocês que eu faço com atum. Então, ó. Eu peguei. Sabe aquele macarrão que eu comprei ontem? Já cozinhei ele, tá? Então, ele tá aqui escorrendo. Porque eu lavo ele. Sempre lavo o macarrão. E vou ensinar pra vocês como eu faço. É super rápido. E muito fácil. Aprendi no Instagram. Não lembro o Instagram da pessoa. Só fui rolando ali no Reels. E achei. Então, vamos lá. Um fio de azeite na panela. Essa panela tá meio sujinha porque eu cozinhei o macarrão nela mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui mesmo. Então, vamos lá. Vou botar aqui no fogo baixo. Eu cozinhei 50 gramas de macarrão, tá? 50 gramas desse macarrão aqui. Pra mim, almoçar já o bastante. E vamos lá. Pra fazer esse molho aqui, eu vou fazer só com alho mesmo. Pra ser mais prático. Gente, tô amando essa colherzinha aqui. Que maravilhosa essa colher pra cozinhar. É ótima. Muito boa mesmo. Então, eu vou pegar aqui o resto do resto do alho que eu tenho aqui. Inclusive, eu já tenho que fazer mais. Então, eu vou colocar aqui. E aí Ó, já subiu o cheirinho do alho. Assim que subir o cheiro, eu já vou colocar o atu. Pro alho não queimar. Não vou colocar a lata toda, porque só estão fazendo um pouquinho, né, gente? Deixa eu pegar outra colher, que essa daqui é ruim. Ó, coloquei meia lata aqui, de atum. E vou refogar bem esse atum com o alho. Mas, gente, em vez do atum, tu pode colocar frango, enfim. Eu queria fazer com frango, mas como eu não tenho frango aqui pronto, desfiado, e a gente quer uma coisa mais rápida, o atum é bom por isso, né? E vou colocar aqui os temperinhos. Ó, aqui de tempero eu vou colocar pimenta do reino e páprica picante. E páprica picante. Agora, eu vou colocar um tomatinho cereja, que eu gosto de fazer de pôr. Ó, agora que já refogou bem, eu vou colocar uma colher de ricota light, creme de ricota light. E vou colocar um pouquinho de água, só pra dar, ficar um molhinho um pouquinho mais mole. E até esse fundinho aqui, que criou na panela, já vai soltando, ó. Ó, agora já tá numa consistência que eu gosto. E agora eu vou acertar o sal. E tá pronto, gente, ó o nosso molho. Ó, de sal tá ok. Vou colocar o macarrão agora. Vou misturar tudo. E pra finalizar, eu vou colocar uma fatia só de queijo mussarela. Só pra dar aquela puxa, sabe? Fica bem gostoso, bem gostoso o macarrão. Gente, meu queijo tá assim, todo despedaçado. Que ele grudou. Eu comprei um fatiado. Grudou no outro. Veio sem aquelas folhinhas, sabe? Que eles usam pra separar. Então tá todo grudado. E tá pronto, gente, o nosso almoço. Olha só, super fácil, bem rápido. Se você não gosta de atum, pode usar o frango. Pode usar a carne moída também. Fica a teu critério, tá? Mas esse aqui fica muito bom. Então pode ser carne em tirinha. Ou sardinha também pode ser. O importante é ter uma proteína junto, né? Mas tá pronto. Agora é só almoçar e ver o final do jogo do Brasil, né, gente? Ó, a máquina tá aí dele lavar roupa. E vamos ver o finalzinho do jogo. Tomara que o Brasil ganhe. E bora lá. E bora lá. Ai, gente, que tristeza. Só Deus sabe. Ai, eu tava bem contente que o Brasil tinha feito um gol. Ai, que triste, né? Mas são coisas que fazem parte da vida, né? A gente tem que saber ganhar e saber perder. Mas eu fiquei triste e real, tá? Porque essa é a Copa do Mundo que eu tava mais acompanhando, assim, sabe? Que eu tava bem faceira com o Brasil, assim. Tava legal e tal. Mas menos com aquele jogo contra camarões, né? Que foi uma vergonheira. Mas. Enfim, depois que eu comecei a acompanhar futebol, depois que eu casei com o meu marido, eu comecei a acompanhar um pouco mais. E até tô indo nos... Tô em todos, praticamente todos os jogos aqui do time da minha cidade. Eu entendo um pouco mais, né? De jogo. Então eu tava, assim, bem esperançosa. Mas é isso, né, gente? Ai, não chorei, óbvio. Porque eu não ganho dinheiro com isso, né? Se eles me pagassem, era outra coisa. Mas... O negócio é ter fé, acreditar no próximo... Na próxima Copa do Mundo. E é isso aí, né, gente? Se Deus quiser... Deus abençoe que o Exa chegue. Em nome de Jesus. Tive uma pequena esperança, vou dizer pra vocês. Uma pequena fagulha de esperança, mas... Faz parte. Então, gente, enquanto eu vi essa agonia desse jogo, eu consegui dobrar as minhas roupas. Ai, gente, só Deus sabe. Eu dobrava um pouco, olhava assim. Porque... Ai, pênalti é uma coisa que me consome. Eu fico ruim com pênalti. E... Não por nada, gente. Mas por que que não colocaram o Neymar pra bater primeiro, né? Ai, gente. Pra dar uma pressão no outro time. Pô, eu falando como se eu entendesse muito. Mas, enfim. Faz parte. Passou. E bola pra frente. Porque eles não pagam as nossas contas, não é mesmo? Então, bola pra frente. Bora continuar fazendo as nossas coisas. E daqui quatro anos estamos de volta, se Deus quiser. Né? Então, é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Ah! Eu... Vocês lembram que eu fiz a unha com vocês na outra semana? Faz duas semanas, eu acho. Mostrei até em vídeo pra vocês. E eu deixei ela quadradinha, que eu uso ela amendoada. Mas, essa semana, ela começou a querer quebrar. Duas delas. Então, enquanto eu tava aqui vendo o jogo, já tirei o esmalte dela. Então, ó. Estão as duas quadradas. Daí, eu já arredondei essa aqui, tá querendo quebrar. E o meu dedão também. Então, eu já arredondei as duas, porque eu ainda vou fazer algumas coisas. Mas, olha só, gente. O tanto que tá durando. Minha unha. Olha só. Tá vendo? Eu fiz faxina ontem, sem luva, tá? Ó. Nem... Nem saiu o esmalte, não saiu. Fiz uma francesinha, mas não tá focando, né? Ó. Nem saiu o esmalte, não saiu. E aqui, ela não tá quebrada, não, tá, gente? É que a minha unha, conforme ela vai crescendo, ela vai virando. Mas, ela tá quadradinha. Mas, toalha de frente, parece que ela tá quebrada aqui no canto, né? Mas... Durou três semanas a unha quadrada. E agora, tá na hora de arredondar ela de novo, porque ela tá querendo quebrar. Mas, enfim, gente. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? É... Fiz com muito carinho pra vocês. Inclusive, tô indo agora correr editar pra postar pra vocês aí no YouTube. E... É isso. Ai, gente. Ainda tô meio mexida ainda. Agora, eu vou editar o vídeo. Vou organizar depois umas coisas aqui em casa. Vou guardar aquelas frutas que eu já lavei. Então, elas tão ali escorrendo. Mas, depois é só guardar. A Nina tá aqui, ó. Viu o jogo inteiro nessa situação. Dormindo. Né, Nininha? Dormindo, gente. Capotada. E... É isso. Clique aí em gostei se vocês gostaram do vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal também. Ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação do canal. E seja muito bem-vindo se você é novo por aqui, tá? Você é muito bem-vindo pra continuar me acompanhando. Tá bom? Então, é isso, gente. Super beijo. Deus abençoe muito a vida de vocês. E... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho